É, já tô com frio na barriga já. É, eu sei essa risadinha. Vai, vai, vai fazendo a pergunta pra ela, como ela vai, ela está se sentindo. E daí, vai ficar com medo ou não? Vou, já tô com medo. Só que a Júlia vai comigo, ó. Vocês duas são corajosas, hein? Ué, você não vai mais? Então você é uma... Você não vai mais? Eu vou encarar essa aí. Você vai encarar? Mas vira o rosto, pera aí, só um minutinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou, bicho. Você tá com medo também, tá com medo também, hein? E o frio que tá dando na barriga? Olha lá, galera. Vai encarar aquela máquina lá? Vamos. Encarar em família. Onde um vai, o outro vai atrás. Então vai. Último dia do Itaporã Fest hoje, né? É, último dia. E é os primeiros que vão voar de helicóptero neste domingo, né? Isso. Manhã gostosa. Que horas que é agora, hein? Às 11 horas. 11 horas da manhã. Tem um voo já. Fechado. Vamos lá que eu vou levar pra vocês. A gente pode passar pra filmar e volta já? Pode passar pra ele que vai passar filmando lá. Vocês vão na frente ou eu vou atrás filmando? Tá. Tá com medo, filho? Não. Não? Os pais tá tremendo, hein, sabe? Vai, tá fazendo a ficha aí. Ó. Ó, ó, o joelhão. Tô tremendo. Aí, se for você que vai filmar, você filma vocês? Filma pra fora. Tá. Tá doendo meu estômago. Tá doendo? Tá com medo? Tá. Melhor é que filmar isso agora. Vai na frente. É, quem vai na frente é o melhor mesmo. É muito bom. Vamos lá? Vai lá com vocês. Vai, ei, ei. Aí eu passo lá pra vocês. Tá com medo? Tá suco! Obrigado. Música Vamos lá, Júlia, ó, vamos. Tá com medo, não? Não, só tá com mais frisão, eu tô lá. E aí, tudo bem, hein? Ah, pode perguntar. Quantos voos, já? Tu viu bem hoje, né, amigão? Olha aí, tu viu bem hoje? Bem. Tem um piloto, ó, tu viu bem. Quantos voos, já? Viu? Ontem eu fiz 60, toda noite. Nossa. Tá só no pulso aqui, ó. Só ontem à noite. É? Poderá fazer um vampiro, hein? Olha aqui. Entenda tudo isso. Olha aí. Nossa. Vai levantar! Uhul! Oi! Ela tá com mais frisão, por favor. Uhul! Uhul! Ela tá com mais frisão. Uhul! 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 Eu tô com mais frisão. Ah, não, bicho. Uhul! Uhul! Nossa senhora! Uhul! 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 Meu Deus do céu, bicho! Uhul! Ai, to papai! Não faz isso não, seu porro! Para de... Não tem medo, né? Tem medo. Ai! Ah! 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 Que loucura! Uhul! Uhul! Isto! É muito louco! Muito bom! Meu Deus! Que loucura! Ah, que loucura! Caramba! Uhul! Uhul! Ah, Júlia! Viu uma Júlia lá? Que loucura! Que loucura! Viu uma Júlia! Olha lá pra baixo! Uhul! 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 Não vai dar café! Ai, caralho! É isso, pai? Meu Deus do céu! Para o bicho, eu morro! Meu Deus do céu! Que coisa louca! Meu Deus do céu! Meu pai mora, meu Deus! Pega o pecado! Muito bom! Muito bom! Felícia! Já ganhei de novo! Uhul! Muito bom! Ah, eu quero aprender a deslocar! Tá louco, velho! Mas não! Ai, meu cabelo! Ah! Segura! Eu só me segura! Não solta, não solta, não solta Não solta, não solta Não solta, não solta Eu não quero passar mais Uhul Muito bom Foto atrás do moleque Foto atrás do moleque Foto, patrão Foto, muito bom Foto, quase É com de louco isso aqui Foto, é com de louco 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 Foto, muito bom Foto louco Foi, quem não foi tem filho Foto, muito bom Foto, não fechou o olho? Foto, não fechei o olho, não fechei Por que? Ele tem medo, ele tem medo Ah, nem estou tremendo, fácil Foto, esse vídeo Até amanhã também está por um dos pontos que faltou, não está lá. Tá bom? Tchau! 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 Moçadinha, agora é vocês! Não vai agora não? Não! Tchau!